Analisar futebol em um contexto que não teve futebol, é esse o meu grande desafio no vídeo de hoje. Porque quando o time ganha, porque quando o time joga bem é muito fácil, né? Mas quando o time tem uma atuação como teve nessa terça-feira no confronto contra o Santos, fica bem mais difícil e é curioso, né? Foi numa terça-feira que eu vivi um dos melhores dias da minha vida, assim, naquela semifinal de Libertadores contra o Palmeiras e é numa terça-feira também que a gente sente uma sensação muito ruim, quase que impotência, assim, de ver o Atlético atuando dessa maneira. Porque se a gente puder fazer uma analogia pra definir a atuação do Atlético contra o Santos, é uma analogia de, porra, sabe aquele compromisso que você não quer ir de jeito nenhum? Aquele compromisso chato, aquele compromisso desgastante que você vai por pura obrigação se arrastando? Parece que o Atlético foi jogar, não só na Vila Belmiro, assim, mas foi jogar na Arena da Baixada contra o Cuiabá, na Ressacada contra o Avaí. Todos os compromissos depois do confronto contra o Palmeiras, eles pareciam irrelevantes. E eles não eram irrelevantes, eles tinham um peso muito grande. Era uma sequência que o Atlético precisava aproveitar pra pontuar, se afastar do Atlético Mineiro, se consolidar nessa parte mais alta da tabela e, naturalmente, na Libertadores do ano que vem, que é um objetivo que o clube, ele não pode abrir mão de jeito nenhum. Mas isso a gente vai falar depois, ok? A gente tá pra falar de um jogo que o Atlético fez um primeiro tempo muito ruim, e o segundo tempo, na base do Abafo, até cria algumas chances na entrada de alguns jogadores que a gente sabe que, tecnicamente, são superiores aos que começaram o jogo. E, assim, o sinal de alerta, ele tá muito ligado. O sinal de alerta, ele tá piscando na cara do Atlético, chamando a atenção. Atlético, volta a ser competitivo. Cadê você, Atlético? Cadê você, aquele time competitivo, aquele time vertical, aquele time que transicionava rápido, aquele time que, mesmo jogando mal, lutava pela vitória até o fim? Parece que é um Atlético que se entrega muito fácil. Parece que é um Atlético que se entrega muito fácil, que tá satisfeito com muito pouco. Mais ou menos não serve. Mais ou menos não serve pro campeonato brasileiro. E você vê o Filipão aí, porra, louco, tentando recuperar o estado anímico desse time. Mas parece que cada jogo que passa, esse estado anímico, ele tá mais longe. É muito doido isso. Mas, assim, vamos falar sobre o jogo. Começar num primeiro tempo, que foi um primeiro tempo bem ruim. Assim, e de ambas as partes, tanto o Santos quanto o Atlético fizeram um primeiro tempo bem ruim. Sabe qual foi a grande diferença do primeiro tempo? Que a defesa do Santos conseguiu evitar que o Atlético chegasse ao gol do João Paulo, e a defesa do Atlético não conseguiu evitar mais uma vez que chegasse ao gol do Beto. Essa é a grande diferença. Porque produzir pouco, os dois times produziram. Jogo truncado, jogo feio no meio campo. As coisas não aconteciam, sabe? Não tinha fluidez o jogo. Só que você tem duas perspectivas na temporada, né? Você tem um time finalista de Libertadores, e você tem um time que já tá pensando em 2023, e tá tentando fugir da parte de baixo da tabela o mais rápido possível. Então, assim, o time que tá na final da Libertadores, ele tinha uma obrigação de apresentar algo melhor, sabe? Mas não foi isso que o Atlético fez. Se for parar pra pegar os melhores momentos do primeiro tempo, então é uma finalização do Pablo pra fora, tem um chute do Vitinho horroroso, atuação muito ruim de alguns jogadores. O Vitinho foi um deles. O Vitinho foi mal, o Hugo foi mal, o Kelvin foi mal. Mas a gente precisa falar do Matheus Felipe. Assim, moleque jovem, moleque com potencial, tá vivendo um momento terrível. Mas quando você tá vivendo um momento terrível, o que você faz? Você, assim, sai de cena. Não dá pro Matheus ficar jogando. Essa suspensão foi a melhor coisa que aconteceu pro Matheus. Porque quanto mais o Matheus jogar, mais o Matheus vai falhar. Quanto mais o Matheus estiver em campo, mais o Matheus vai entregar pontos. Hoje o Matheus é um perigo pro Atlético. Daqui a dois meses, ele pode se recuperar. E eu bato na tecla, eu não descarto o jogador. Mas fica muito nítido que hoje o Matheus, ele é uma peça que mais atrapalha do que ajuda. E assim, se o Atlético confia nele, se o Atlético conta com ele, o Atlético precisa ajudar o moleque. O Atlético precisa ajudar o moleque. É a oportunidade da vida do moleque. Ele precisa levar mais a sério. Porque assim, me desculpa. Uma parada é você ter erros de gestos técnicos. Mas você não subir na bola, é que falta alguma coisa. Tá faltando uma atitude sua. Que tá faltando um ímpeto seu. Então assim, não adianta a cara de mal ficar chutando bola pro lado. Isso aí não enche barriga de ninguém. Tem que começar a pular. Tem que começar a ter mais atenção. Capacidade de reação mais rápida. Porque mais uma vez, o Matheus Felipe compromete o resultado do Atlético. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Eu até brinquei com o Furlan que ele tweetou. O Matheus Felipe é um para-raio de falha. Tu tá ligado pra que serve o para-raio? Pra atrair raio. O Matheus Felipe é um para-raio de falha. E não foi só ele não, tá? Não foi só ele não. Se o Hugo Moura também dá mole no gol. O time, de forma geral, ele vai mal no primeiro tempo. A questão é que novamente estourou nele. Mas não é só nele, não. Então, se contentar com as críticas ao Matheus, não vai ser sincero com o futebol que o time apresentou no primeiro tempo. Muito abaixo. Aí chega o segundo tempo. Você tem duas mudanças ali. Alex Santana e Coelho. As coisas não acontecem. Você vê até o Santos atacando mais no começo do segundo tempo. Você vê o Santos com um ípeto maior. Você vê o Santos chegando com mais perigo ao gol do Bento. Até que saem três substituições que eu acho que foram meio que decisivas para o Atlético melhorar. Que foi a entrada de Marlos, Romulo e Vitor Roque. Principalmente Vitor Roque e Marlos. São dois jogadores assim que a gente não tem dúvida que na lista de melhores jogadores do Atlético, esses dois caras estão presentes. E o Atlético começa a reagir. O Marlos se aproxima ali do Fernandinho, que já vinha fazendo uma boa partida. Sabe, o Fernandinho no primeiro tempo foi um oásis criativo dentro de um deserto de atitude. Eu não vou falar nem um deserto de ideias, porque não dava para constatar ideias. Quando você julga ideias dentro de campo, é porque você consegue enxergar elas. Em nenhum momento eu consegui enxergar ideias dentro de campo. Eu cheguei em um time sem atitude, sem brilho, sem vontade. Sabe? E com a entrada do Marlos. E um abafo natural, porque o Santos baixou as linhas também, né? O Atlético começa a criar algumas situações. Vitor Roque também entra bem, recuperando algumas bolas, fazendo bem o pivô ali. E o Marlos, ele mostra porque ele é ótimo. O Marlos, ele é ótimo. Sabe? E cria uma chance ali com o Vitor Roque, depois de um pivô muito bem feito do Roque. Sabe? O Roque começa a gerar um pouquinho mais de incômodo ali na defesa dos caras, que já tinha perdido o Maicon. Eu até entendi. Eu confesso que eu até entendi a entrada do Pablo, já que a gente precisava de um cara mais alto para disputar a bola com a defesa do Santos. Mas a partir do momento que a gente está perdendo o jogo, a gente precisa do Vitor Roque o mais rápido possível. É o cara com capacidade de trazer esse jogo para a gente. Tanto ele quanto o Marlos. Você tem ali o Terence também se movimentando, chutando de longe, tentando fazer alguma coisa, mas também não foi um grande dia do Terence. Assim como não foi um grande dia do Vitor Bueno, mas também não achei que foram péssimos. E o Atlético foi até criando algumas chances. Teve uma bola ali também que o Alex Santana chuta depois de um lance perigosinho ali. Sabe? Tem uma cabeçada do Santana também. O Atlético cria chances. Não foi um Santos que criou muito mais que o Atlético. Mas foi um Santos que teve eficiência suficiente para não sofrer o gol. E foi um Santos que conseguiu botar a bola dentro da rede. Não foi um jogo assim que o Atlético foi dominado. Eu também, assim, isso não muda nada. Isso não muda absolutamente nada. Não é uma maneira de passar a mão na cabeça do time, não. É até pior. Se você tem um jogo equilibrado e mesmo assim você perde, mas que você foi incompetente. E eu acho que incompetência é a palavra para definir se o Atlético e o Santos por parte do Atlético. O Santos fez a parte dele. O gol do Luan lá, enfim. Ainda tem o gol no finalzinho, né? Que, assim, ali as coisas já tinham sido largadas de mão. Mas fica o alerta. O Atlético precisa jogar mais. O Atlético precisa criar mais. O Atlético precisa ter mais ímpeto. Precisa se impor mais. É um Atlético finalista de Libertadores? Ou é um Atlético que vem nesses jogos péssimos no Campeonato Brasileiro? É um Atlético que elimina Palmeiras, elimina Estudiantes, elimina Libertar? Ou um Atlético que não consegue ganhar de Havaí, não consegue ganhar de Cuiabá, não consegue ganhar de Santos? É complicado. Eu tô preocupado, bicho. Eu tô preocupado. Perder força nesse momento da temporada é preocupante. Parece que o Atlético o involui a cada jogo. Parece que o Atlético perde força a cada jogo. O jogo contra o Havaí foi X. O jogo contra o Cuiabá foi X dividido por 2. O jogo contra o Santos foi X dividido por 5. O próximo jogo contra o Juventude vai ser X dividido por 10. Já não era um time que jogava pra caralho. Já não era um time que jogava pra caralho. Era um time que tinha que se dedicar muito pra se manter forte. Aí vai abrir mão da dedicação, é isso? Não faz sentido. Tem um top 5, né? Porque esse top 5 aí é uma obrigação que eu botei basicamente pra fazer na análise depois do jogo. Pra citar os 5 melhores. É difícil. É difícil. Foi um jogo que não teve 5 melhores assim pra gente destacar com tanta facilidade. Vou botar o Teranje em quinto porque acho que foi um cara que tentou bastante. Acho que foi um cara que pelo menos chutou, finalizou, buscou bola ali na entrelinha, se movimentou. Vou botar... Caralho, foda, cara. Não é tão fácil fazer... Vou botar Marlos em quarto, Vitor... Vou botar Vitor Roque em quarto, Marlos em terceiro. Acho que foram dois jogadores que entraram bem, deram uma dinâmica interessante ao time. Fizeram que... Assim, o time começasse a criar mais, construir mais, levasse mais perigo ao gol do Santos. Eu vou dar o segundo pro Thiago Heleno, que fez um desarme lindo. Acho que o Thiago Heleno teve zero responsabilidade, zero culpa. Acho que se eu não fosse o Thiago Heleno, o resultado seria pior. E eu acho que o melhor foi o Fernandinho. O cara que tentou, pegou a bola, falou, dá bola em mim, eu vou tentar resolver da maneira que eu consigo aqui. Mas também, assim... Não vi o time acompanhando a atuação, sabe? O Fernandinho teve uma atuação muito boa e o time não conseguiu acompanhar a atuação. Tá na hora de abrir o olho, Atlético. Tá na hora de abrir o olho que a coisa tá ficando feia. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL